E falamos ao vivo do estádio Beira Rio em Porto Alegre, noite bonita de quarta-feira, tá aí a imagem pra você de toda a região do estádio Beira Rio, teremos Internacional e Paraná, num dos cinco jogos da Copa do Brasil, o Internacional na obrigação de vencer e vencer bem a equipe do Paraná, porque na quarta-feira da semana passada lá na Vila Capanema, perdeu por 2 a 0, o Inter hoje tem de volta o Fernandão, mas não tem Alex e Guinha Azul, dois jogadores de grande destaque nessa temporada 2008, mas tem o grande público na arquibancada aqui do estádio Beira Rio, na maior expectativa de ver a classificação colorada, que só acontece vencendo por 2 a 0, levando para os pênaltis ou com a vitória diferença de dois ou mais gols aqui no estádio Beira Rio na noite desta quarta-feira. A torcida do Paraná também está aqui, a lua também, vou ser feliz da vida ver na imagem da RBS TV em todo o estado do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, portanto teremos um grande jogo, Paraná Internacional, Internacional e Paraná, expectativa dos paranaenses, a expectativa do torcedor gaúcho torcendo pelo Internacional que vem em desvantagem contra a equipe do Paraná. Fique ligado em todo o estado do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina para Paraná Internacional, Paraná sempre uma pedra no sapato do Internacional, um adversário sempre difícil de ser batido, mas vamos saber como vem o time da casa do Abel Braga, boa noite Glauco Pazza. Boa noite Brito, boa noite a todos, o Internacional tem a favor de si o retrospecto dos jogos no Beira Rio nesta temporada, nove partidas, oito vitórias, só que como você falou, tem contra-se o retrospecto do último jogo lá em Curitiba, dois a zero para a equipe do Paraná. Como se esperava, Alex não conseguiu recuperação a tempo da lesão no tornozelo, fica fora inclusive do banco de reservas. Jogadores todos no vestiário, na preleção, dando uma força para o grupo que vai entrar no gramado para tentar um feito, tentar uma classificação que muita gente acha que é quase impossível, mas o Inter quer provar que é sim possível essa noite. Paulo Bredo. Pois é, o Internacional só perdeu uma partida aqui no estádio Beira Rio nesta temporada 2008, foi exatamente para o Juventude adversário nas duas partidas finais do Campeonato Gaúcho, no próximo domingo o primeiro jogo lá em Caxias do Sul, e no outro domingo o jogo de volta aqui no Beira Rio em Porto Alegre, portanto o Juventude adversário colorado nas finais do Gauchão. Vamos à escalação do Internacional, vamos lá, conferindo o time do técnico Abel Braga, pintando aí na tela para você, o Internacional cheio de mistério até agora há pouco, Clemer goleiro número 1, Bustos é 2, Índio número 3, Orozco camisa 4, Marcão meia dúzia. No meio, Jip Paraná, novidade camisa 5, Jonas volante número 8, Magrão número 11, outra novidade Andrezinho camisa 10, e na frente Nilmar número 7 e Fernandão camisa 9, é o time do Internacional do técnico Abel Braga. Agora as primeiras informações do Paraná, boa noite, Fernando Becker. Muito boa noite, o time de Curitiba tem três tarefas bem definidas hoje à noite. A primeira é superar o abatimento depois da eliminação no campeonato paranaense na semifinal, foi derrotado pelo Curitiba em casa, no estádio do Livalde Brito. A segunda tarefa é atacar, atacar o Internacional para garantir uma classificação sem correr riscos. E a última tarefa é aguentar a pressão do time do técnico Abel Braga. Paulo Bonamigo, técnico do Paraná, tem todos os jogadores à disposição. É força máxima, Brito, contra o Inter. Ok, vamos lá, vamos conferir a equipe do Gaúcho. Paulo Bonamigo, a equipe do Paraná. Fabiano Eves, ex-internacional, goleiro número 1. Três zagueiros, Daniel Marques, três. João Paulo, número 4. Luiz Henrique, meia dúzia. Ângelo, lateral direito, camisa 2. Jumar, número 8. Léo, camisa 5. Juliano, número 10. E Everton, número 11. E na frente, Joel, soma do 17. Fábio Luiz Gaúcho também, camisa 9, atacante da equipe do Paraná. Trio de arbitragem para comandar o jogo, vai fazendo a festa, a torcida colorada. Ele é carioca, mas trabalha na Federação de Santa Catarina. Wagner Tardelli Azevedo, auxiliado por Díber Pedrosa Moisés e Claudemir Mapessoni. Trio de arbitragem que já está aí no gramado, o Internacional vai entrando neste momento. Em seguida, vem a equipe do Paraná, capitão Fernandão à frente, Clemer, Marcão, Orozco, de Paraná, Índio. Jonas vai entrando a equipe colorada para o jogo, marcado para as 21h50 da noite desta quarta-feira aqui no Estádio Iberarim. Um dos cinco jogos da Copa do Brasil, jogos das oitavas de final da competição. Quem vencer de Internacional ou Paraná, enfrenta Palmeiras ou Esporte Recife, que fazem amanhã a primeira partida no Palestra Itália em São Paulo. A minha esquerda, Batista, o Internacional não tem dois jogadores que são grandes destaques, o Alex e o Guinha Azul. Como ganhar sem eles, hein, Batista? Boa noite. Boa noite, Paulo Brito. Boa noite ao torcedor que nos assiste no jogão de hoje. E o Internacional vai ter que fazer realmente muita coisa funcionar, né? Principalmente na ausência desses dois jogadores, viu, Brito? Porque o Guinha Azul, principalmente, é um jogador de muita movimentação que vai fazer falta justamente por isso. Ele se empenha muito no combate no meio-campo, na defesa e também leva essa bola para o ataque. Agora, foi a escalação, acho que, mais equilibrada que o Abel Braga conseguiu, com o Andrezinho e com o Gi Paraná. São jogadores de toque de bola para a armação e fazer essa bola chegar lá na frente para Nilmar e também para Fernandão se somar ao ataque. Eu acho que, partindo do meio-campo organizado, tendo um bom bloqueio no meio, mais rápido você consegue recuperar essa bola. E mais rápido você consegue, então, partir para o ataque. Vamos ao gramado, final do Becker, Glauco Pazza. Só para informar que o Paraná deve atrasar a entrada em campo, porque a delegação ficou presa no engarrafamento aqui nas imediações do estádio Beira Rio e a promessa da direção é entrar por volta das 10 horas da noite. Brito, ouvindo aqui o Magrão, a respeito desse jogo, o que é mais importante? É a superação? É a qualidade? Tem como separar as duas coisas? Ou é tudo junto? Como é que é? Tem que ter a técnica, tem que ter a parte tática, sim. Mas um Beira Rio lotado desse não pode ser de uma procuração. Eu acho que a gente vai tentar fazer isso. Se eles conseguirem fazer 2x0 lá, eu acho que a gente ficou com a atenção, pode fazer 2x0 aqui. O que foi a conversa no vestiário com a participação, inclusive, de quem não vai estar em campo hoje? Essa camisa já diz tudo, né? A cor da camisa diz tudo, para nós definir a decisão. Está aí, ó. O Inter com o uniforme branco, o mesmo uniforme que o Inter conquistou o Mundial Interclubes no Japão, Brito. Está aí a torcida colorada fazendo a festa. A torcida com a esperança de ver a classificação do Internacional do Fernandão, o capitão Fernandão, contra a equipe do Paraná. Paraná é uma equipe apenas média, rebaixada no ano passado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eliminada pelo Curitiba, na fase semifinal do Campeonato Paranaense. Uma equipe que fez boa partida, determinada na quarta-feira da semana passada, lá no Durival de Brito, a Vila Capanema. E ganhou do Internacional. Vamos lá. Ouvindo o Nilmar aqui, o clima de decisão, o torcedor compareceu, está jogando junto. A conversa no vestiário, me parece, pelo que já fui informado, foi emocionante. Tudo pronto para esse jogo? Sem dúvida, acho que os cooperativos foram os melhores. Agora, poder corresponder dentro do campo e dar o carinho para o torcedor que prestigiu hoje, está confiante. E nós jogadores também, espero que a gente possa vencer. A ânsia de fazer um gol deve aumentar nesse ambiente aqui, né? Sem dúvida, acho que voltar a marcar no Beira-Rio, o momento de decisão como está sendo hoje, sem dúvida, vai ser importante. Está aí o Nilmar. Caio de Paraná, também uma novidade da equipe colorada, na noite desta quarta-feira, aqui no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Vamos lá. Vamos conversar aqui com o zagueiro André Marques, Daniel Marques, desculpa. Já jogou no Internacional, conhece bem esse ambiente aqui do estádio Beira-Rio, Daniel. Qual é a providência que o Paraná vai tomar nesse início de jogo? Ser inteligente, saber que o jogo se inicia 2x0 para nós e com uma ampla vantagem. Então, nós temos que ser mais um time inteligente agora, saber que vamos sofrer uma pressão e procurar segurar os 15, 20 minutos iniciais, que depois dá para controlar a partida. Obrigado, Daniel. Brito. Paraná Internacional já jogaram 32 vezes, 14 vitórias do Paraná e 11 apenas do Internacional. Foram sete empates também no confronto entre as duas equipes na história do futebol brasileiro. Está lá o capitão Fernandão junto com o capitão da equipe do Paraná, Wagner Tardelli Azevedo. Conversando ali também com o Luiz Henrique, que é o capitão da equipe paranaense. Brito. Brito. Vai lá. Vamos ver aqui o técnico Abel Braga. Pessoal, todo mundo falando da preleção que aconteceu no vestiário, Abel. Começa em alta e como manter isso aí? Tem que sair um gol pelo menos no primeiro tempo? Ah, o ideal é sair uns 5 minutos, mas... O dia de futebol é essa paixão toda por isso. Saiu num espaço de tempo muito pequeno no domingo passado, né? Dois gols, onde deu tranquilidade para a segunda parte. Já tínhamos a vantagem do primeiro jogo. Agora, há uma publicidade muito grande, né? Do torcedor com essa equipe. O seu jeito está muito confiante. Foi muito ruim, quarta-feira passada. E eles muito bem. Eles não vão jogar tanto e nós vamos jogar bem mais. Isso eu não tenho dúvida. Agora não adianta você ter ansiedade. Porque o Ita não fez nenhum gol por acaso até agora. Foram 50 jogos oficiais. Tudo jogado trabalhado. E é isso que nós temos que fazer. Obrigado, técnico Abel Braga. Ok, vai começar o jogo. Saída para o Internacional. Repare seu coração ao torcedor em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em todo o estado de Santa Catarina. Porque emoção não vai faltar na noite desta quarta-feira aqui no Beira-Rio. Aí o Wagner Tardelli Azevedo conversando ali com os assistentes. Tomando todas as providências fora do campo também. Antes de autorizar o início da partida. Conversando ali com o gaúcho Paulo Bonamigo. O Bonamigo também tem o cargo correndo risco, né? Foi eliminado do campeonato paranaense no domingo passado. Perdeu 2 a 0 para o Curitiba em casa, na Vila Capanema. E uma eliminação também na Copa do Brasil pode complicar a vida do Paulo Bonamigo no comando da equipe do Paraná. O Bonamigo que passou pelo Grêmio. Passou pelo Internacional também. Era um meio campista bom de bola. Percorreu também outras equipes do Brasil. Aí o Wagner Tardelli vai autorizar o início da partida. Vai cumprimentar também o técnico Abel Braga. Falou com o Bonamigo, falou com o Abelão também. Agora sim vai autorizar a saída de bola para a equipe do Internacional. A nossa oral repetindo aí sem o Alex, sem guinha azul. Com o Gi para lá e Andrezinho. Vamos ver. Se os dois vão conseguir dar conta do recado, substituir a altura aos bons titulares que ficam fora da noite desta quarta-feira. Alex em grande fase, um dos goleadores do Campeonato Gaúcho. Doze gols marcados. Só apenas atrás do Mendes que tem treze gols. Em grande fase o Alex, machucado no tornozelo. Bola rolando, começa o jogo. Aí o Marcão. Coloca essa bola para frente, está subindo lá o Andrezinho. Atira dali o jogador Léo da equipe do Paraná. Toca de cabeça, Orozco. Ela passou lá pelo Índio. Passa aí na frente lá para o Fábio Luiz. É jogador perigoso. Chegou batendo, soltou o goleiro. O Marcão salvou. Jogador caído ali no centro do gramado. Olha só a jogada de ataque. Índio subiu. Caiu. O jogador colorado ali, o Jonas. E bateu com a cabeça no chão. Ficou caído lá no gramado, o Jonas. Ficou caído no gramado, o Jonas. A sequência do lance, a situação de gol para a equipe do Paraná. Quase, quase o gol do Paraná. No chute do Fábio Luiz, o Clemer soltou e o Marcão salvou a equipe colorada. Outra vez aí para você, como o Fábio Luiz bateu, o Clemer soltou para frente. Se não é o Marcão ali, é gol da equipe do Paraná. Preto, a preocupação ali com o jogador do Inter, quem está no aquecimento, é o Sidney. Estou sentindo ainda o Jonas. Caiu muito mal ali no gramado, o volante da equipe do Internacional. E a discussão do Orozco, agora com os jogadores do Paraná. Outra vez é para você o lance. Olha só, o índio subiu. E o Jonas também. Veja como caiu o Jonas nesse momento aí. Olha só que queda feia do jogador Jonas do Internacional. A Bustinense vai ter condições de continuar na partida. Mas, Batista, a verdade é que o Paraná já teve uma situação de gol. É, arranca forte o time do Paraná. Foi uma queda realmente feia, viu, Bretista? A gente fica preocupado, porque ele caiu sem proteção nenhuma. Caiu com a cabeça. Chocou a cabeça contra a grama, contra o sol. E ficou parado, né? Isso que chamou a atenção e que preocupou o Barcelona. Olha só. Corre, corre aqui de alguns funcionários do Inter atrás da ambulância. É, foi muito feio o tombo do garoto Jonas. E o Paraná, como você falou, saiu forte. Primeiro grande. E vai trocar, hein? É, não vai dar para ele, hein? Vai trocar o Sidney conversando com o Abel. Em seguida vai entrar o Sidney na equipe do Inter. E ele tem a camisa número 14. É, e o meio-campo internacional já estava com dois jogadores novos, né? Que não vinham jogando. Principalmente os de Paraná. E agora, obrigado novamente a mexer num setor muito delicado e muito importante para o jogo de hoje. E aí, como é que vai ficar? O Inter ficará com quatro zagueiros dentro de campo, Batista. É, um vai ter que fazer, às vezes, a lista também do volante, né, Obreto? Mas não pode ficar com aquele zagueiro atrás dos outros dois. Fica um time muito defensivo. Então, a senhora não pode jogar atrás hoje. Tem que jogar para frente. Foi o jogador Ângelo da equipe do Paraná para a cobrança do escanteio. Começo de jogo bastante movimentado. Já cobrou o Ângelo. Colocou para a área. Tirou dali o índio. O Balan já havia saído pela linha de fundo. Está sinalizando lá o Wagner, Tardelli e Azevedo. Passamos dos três minutos. Primeiro tempo de partida no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Obreto. Vamos lá. Informação sobre o Jonas. Ele está acordado. Está ali na maca. Vai ser retirado de ambulância. Ele não vai para o vestiário. Provavelmente em direção já ao hospital, para ser melhor avaliado. Mas a preocupação é realmente bastante grande. E lá o Fernandão ajudar na marcação. Colocou mais atrás aí para o Orozco. Sai jogando lá pelo lado direito. Fala do Índio. Passa errado do Índio. Fala ficou ali no jogador, Joelson. Abertura é na direita para o Ângelo. Cruzamento lá na entrada da área. O chute a perigo no lance. Feito! Gol! Gol! Paraná chega lá com o Fábio Luiz, camisa 9. A bola passou pela defesa colorada. Clemer saiu desesperado. Fábio Luiz chegou para conferir. Colocou essa bola na rede. Um gol que pode ser uma tragédia para o Internacional aqui no estádio Beira Rio Batista. É o que era para ser para o Internacional, que o Internacional buscava e pretendia fazer logo no início um gol. Aconteceu para o lado do Paraná. Começa tudo errado, infelizmente, para o Internacional. No início, essa lesão do garoto Jonas. E agora, em seguida, o gol do Paraná. O Internacional tem que fazer 4x1 agora. Tem que fazer 4x1 para conseguir a classificação. Andrezinho ajeitou lá com o peito. Aí chegando lá pela direita. Gustos, está aí o cruzamento. Colocou, está subindo Andrezinho, dominou no peito. Bateu, feito! Gol! Internacional chega lá com Andrezinho, 3x10. Respondeu rápido o Internacional, Andrezinho dominou. A bola viajou, Andrezinho dominou no peito. Mandou para a rede, empata o jogo Internacional no Beira Rio, em Porto Alegre. Jogo quente, jogo movimentado. Ângelo. Chegou para tirar o Sidney. Andrezinho. A frente para o Fernandão. Mas permanece. O Internacional tem que fazer 4x1 em cima do Paraná para conseguir a classificação. Bom, Andrezinho. É, o empate vem em boa hora, Brito. Logo em seguida, Internacional, empata o jogo. Mas foi o que você falou, né? Ter tomado o gol é que não poderia. Vai ter que correr muito o Internacional. Tem bola na rede na noite desta quarta-feira. Atlético Mineiro faz 1x0 em cima do Náutico. Um dos jogos que começaram às 9h50 pela Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Náutico. Tivemos mais cedo, Corinthians de Alagoas, 2x0 em cima do Juventude. Foi a tarde. Foi situação delicada ao Juventude para o jogo da quarta que vem. Lá no Alfredo Jacone Caxias. Tivemos mais cedo também, Botafogo, 2x0 em português a 1. Se classificou a portuguesa. O primeiro jogo foi 1x1. Portuguesa, portanto, classificada para a próxima fase. E três jogos agora às 9h50. Náutico e Atlético Mineiro. Criciúme, Vasco da Gama, Internacional e Paraná. Aqui no Beira-Rio, placar de 1x1. Vamos à informação. Bom, primeiro gol do Andrezinho nessa Copa do Brasil. É informação do Departamento Médico agora em relação ao Jonas. Vai para o hospital, vai ser avaliado. Se houve alguma fratura, saiu com imobilização. Continua a preocupação com o jogador. Atentando a jogada lá na frente do Nymar. Aí para o Fernandão, para o Andrezinho. Está passando o Marcão pelo lado esquerdo. Andrezinho tenta a jogada lá no meio. Caiu no gramado, foi desarmado. Tenta sair da equipe do Paraná. Esse é Ângelo. E logo o Ângelo. Ela chegando lá no Nymar. Vai botar velocidade na jogada. Colocou muito atrás aí para o Fernandão. Ângelo. Do Paraná, sai jogando aí com o Léo. Colocando essa bola na frente. Colocou a camisa 10, Giuliano. Dezessete anos de idade, o Giuliano. Esse Everton, lateral esquerdo, camisa 11. Corre muito. É jogador de muita habilidade. A gente cometeu a falta lá em cima do Gustos agora. Outra vez aí para você, a falta em cima do Gustos. Colombiano, lateral direito do Inter. Essa Bento Longo vai para a Nymar. Botou essa bola lá na frente do Nymar. Vai procurando a linha de fundo. Para cima da marcação. Adiantou demais. Acabou perdendo. Chegou por ali o jogador Ângelo. Colocando essa bola para fora. Aí Marcão vai colocar lá dentro da área. Toma muita distância aí o Marcão. No segundo a nove minutos do primeiro tempo. O placar de um para o Internacional, um para o Paraná. Marcão colocou lá dentro da área. Está subindo a zaga para fazer o corte. Responde o Magrão. Aí o chutão para o alto. Marcão. Ainda ele. Mas atrás aí para a Giparaná. Giparaná com o Orozco. Aí para o Sidney. Vai jogando lá pela direita agora com o Índio. Tem muita pressa o Internacional. Vai empatando o jogo. Precisa fazer 4 a 1 aqui no Beira Rio. Para buscar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Passamento na frente. Olha o Índio chegando por ali. Tentou o giro para o Fernandão. Fosse de bola da equipe do Paraná. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. A melhor relação custo-benefício para você. Gostos para o Andrézinho. Dominou de novo o Andrézinho na entrada da área. Conseguiu o domínio por ali. O camisa 10 no Internacional procurando a linha de fundo. Até o passe, mas a bola ficou na defesa. Juliano. Rouba a bola ali o Gi Paraná. Marcão. Gi Paraná outra vez. Colocou lá na frente procurando o Fernandão. Subiu com dois jogadores adversários. Léo tirou dali. Colocou essa bola para frente. Gi Paraná. Escapou, tocou nela ali o Ângelo. Sidney. Ficou muito mal na bola. Colocou para fora. Lateral para a equipe. Paraná é se fazer a cobrança. 10 minutos e 30. Primeiro tempo aqui no Beira Rio e Porto Alegre. Um para o Inter. Um também para o Paraná. Joelson. Mais um giro para a missão. Com o bolo e tudo para fora. Lateral para a equipe. Doito abraço a ele. Ganha com para fazer a cobrança. Tem bola na rede na noite desta quarta-feira. Empata. A equipe do Náutico. Um para o Náutico. Um para o Atlético Mineiro. Um dos cinco jogos de hoje pela Copa do Brasil. Estou dormindo no ponto ali o Fernandão. Andrézinho deu o passe. E o Fernandão não chegou. Sidney. Trocou essa bola na frente. É por ali o Magrão. Posse de bola da equipe do Paraná. A camisa 5 é o Léo. A versão da jogada lá para a Giuliano. É o Everton quem chega por ali. Já dentro da área. É jogador perigoso. Colocou na frente. Caiu no gramado. Wagner Tardelli disse que não houve nada. Mas esse baixinho, Batista. O Everton. Camisa 11 da equipe do Paraná. É muito rápido. É. E o Internacional precisa arriscar. Então não tem um homem só para marcá-lo. Não tem marcação homem a homem. E é preciso cuidar. Fazer cuidado porque ele lá pela esquerda é muito rápido. Como você falou. E agora você viu que ele tem decisão também. Olha lá. Ele parte para cima. Faz o drible. E o Internacional. Dois jogadores fizeram um sanduíche com ele ali. Mas o árbitro não interpretou como falta. Nilmar. Vai se livrando ali da marcação. Nilmar. A versão da jogada lá para o Fernandão. Está subindo o capitão do Internacional. Está na briga aí da Fernandão. Chegou na frente do zagueiro. Olocou lá dentro da área. Tirou da linha o jogador. Camisa 4. João Paulo. E saindo a equipe do Paraná. Aí o camisa de 98. Jumar. Não é Gilmar. O nome do rapaz é Jumar. Camisa 8 do time paranaense. Vai chegando aí com o Joelson. Vai atrás aí para Jumar. Vai trocando passes do Paraná. Vai deixando o tempo passar. Vai tratando fora de casa um a um. Resultado amplamente favorável da equipe paranaense. Vai chegando lá no Luiz Henrique. O Internacional com certa dificuldade. Fazer uma marcação mais pressão. Para tomar essa bola. Olha quanto tempo o Paraná consegue ficar com a bola nos pés. Léo. As aberturas aí na direita para o Ângelo. Aí o Ângelo. Colocou. Fechado. Câmara. Abraçou. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. A melhor relação custo-benefício para você. Ângelo. É com o Jumar. Atuou a bola ali do Jumar. Saiu lateral para a equipe do Internacional. Fazer a cobrança. Vai Marcão. Para a reposição de bola. Está um a um. O Itaú precisa fazer 4 a 1 para se classificar a noite desta quarta-feira aqui no Beira-Rio. 3 a 1 para o Internacional. Classifica a equipe do Paraná. Fez um gol fora de casa. O Internacional levou 2 a 0 lá na quarta-feira passada. Não fez nenhum gol. Portanto tem que fazer 4. Dá para fazer 4, Batista? Tem tempo, Bret. Agora precisa é apressar mais essas jogadas. E a marcação principalmente. Avançar a marcação. O Internacional está dando muita folga. Para os jogadores saírem jogando. E também para reter essa bola. O Paraná fica muito tempo com ela no pé quando consegue recuperar. A verdade é que já pênalti não teremos mais. Jumar colocou essa bola na frente. Chegou no Fernandão. Jumar chegou batendo do perna esquerda. A bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Paraná fazer a cobrança. A 2 Internacional ficaram reclamando de alguma coisa ali. A bola saiu pela linha de fundo no chute do Jumar. Jogador do Paraná. Outra vez aí. O Fernandão saiu da frente. O Nilmar bateu. Perna esquerda na bola. E ela saiu pela linha de fundo. Não vi nada de ar normal no lance. Está subindo lá o índio para fazer o corte. A bola chegou no Sidney. Colocou na frente lá para o Fernandão. Aí no gramado sofreu a falta. O juiz da partida marcou. Estava ali pertinho o Wagner Tadelli. Marcão. Procurando lá o Fernandão. Perdeu outra vez para o zagueiro. É o lateral direito o Ângelo. Se mete na jogada ali o Magrão. Ele contra o Jumar. É muito forte esse Jumar número 8 da equipe do Paraná. Caiu no gramado. Sofreu a falta cometida pelo Magrão. Caiu o Jumar. 15 minutos e 20. Vamos fechando neste primeiro tempo de partida aqui no Beira-Rio e Porto Alegre. Um para o Internacional. Um também para o Paraná. Na verdade que o Inter não poderia ter levado o gol que levou. Já fez o dele o Internacional. Se fizesse mais um levaria a decisão para os pélaltis. Mas levar um gol pode ter sido fatal para o Internacional aqui no Beira-Rio. Chegando lá o índio. Alô Bustos. Está jogando com o Orozco. Faz a abertura lá para o jogador índio. Vai trocando o passe do Internacional. Passou pelo Jumar. Meteu na entrada da área. Para o Numar. Puxou. Para o Fernandão. Tirou as lagas de cabeça. Tira dali o Ângelo também. Responde Jumar. Pressiona o time do Internacional. Mas está fechadinho ali o Paraná. O Sida ficou pedindo o toque ali do Ângelo. O juiz da partida disse que não houve nada. Eu vejo por ali o Marcão colocando essa bola para fora. Lateral para o Paraná fazer a cobrança. Globo. A gente se vê por aqui. Antártica. Boa é Antártica. E quem sabe pede. Vai atrás da bola lá o Clemmer. Vai jogando lá com o Sidney. Índio. Vai atrás outra vez com o Sidney. Padrão. Bola volta para o campo de defesa aí com o Marcão. Está jogando bem o Internacional, Batista? Olha, Beto. Não tem aquela pressão que necessitaria, né? Para forçar mais o Paraná na sua defesa. O Paraná tem um time experiente. Um time esperto. Os jogadores não se apressam. Não se afobam. E isso é contra as pretensões do Internacional. Porque é um time que consegue reter a bola. Consegue trocar passes. E não é afobado. Erra poucos passes. Por isso, não entrega a bola de graça. Lançamento do Magrão aí para o jogador Nilmar. Dominou aí pelo lado esquerdo. Chegou com ele. O jogador Daniel Marques. Colocou essa bola para fora. Lateral para o Inter fazer a cobrança. A partida marcou a falta. Vai dar o cartão lá para o Daniel Marques. Outra vez aí você acompanha o lance no replay. Como o Nilmar pisou na bola. Daniel Marques cometeu a falta. Achou ali o Nilmar. Levou o cartão amarelo. Os dias da partida marcou. Vai buscos para fazer a cobrança. 18 primeiros tempos de partida no Beirarrinho. E por golega. E um para o Internacional. E um também para o Paraná. Olha o formador esperando para tentar o cabeceio. Movimentação lá na entrada da pequena área da equipe paranaense. Acobrou o bustos. Fechado. Tirou a defesa. Voltou lá no jogador Marcão. Ajeitou mais atrás. Andrezinho soltou a bomba para fora. Como chegou ele bateu com a perna direita. Você acompanha no replay. Andrezinho bateu forte na bola. Me parece que tocou ali com a ponta dos dedos. O goleiro Fabiano Eves da equipe do Paraná. O juiz deu tiro de meta. Aí o Andrezinho já marcou o dele. Tentou outra vez. Andrezinho que fez o primeiro dele na Copa do Brasil. Como eu ouvi a falar. E foi o primeiro gol dele no Internacional. Andrezinho estava ansioso para marcar pela primeira vez. E foi justamente desse jogo. Mas um gol que por enquanto não está adiantando. Lá vai chegando lá no Joelson. Mete a perna ali o Sidney. Colocando para fora. Lateral para a equipe do Paraná fazer a colorança. Lá marcando o Sidney. Lá vai chegando lá no Joelson. Espechou a perna o zagueiro do Internacional. O juiz da partida marcou. Atendendo ali o assistente. Estava próximo ao lance. Diober, Pedrosa, Moisés. Com a lateral para a equipe do Inter. É, e para o Andrezinho seria um feito fantástico, né? Dois chutes a gol. Se tivesse feito esse gol também. Que para o Internacional é muito importante. Quanto mais cedo fizer um gol. E curta o caminho. E o Internacional precisa disso para ir para cima. Lá chegando lá no Sidney. Tem pressa a equipe do Internacional. Meteu na frente. Vai atrás dela lá o Bustos. Conseguiu chegar o colombiano. Passa errado na sequência. Deve presente para puxar o contra-ataque. Equipe do Paraná. É, Giuliano. Colocou essa bola na frente. Vem velocidade lá o Everton. Cruzamento na entrada da área. Bola passou. Chegou o Marcão para fazer o corte na cobertura. Léo. Estou reclamando ali o Marcão. Tira dele ali o jogador colorado, Fernandão. Colocou na frente procurando o Nymar. Vai em alta velocidade. A bola vai chegando. Atrasou ali o Daniel Marques. Até o goleiro Fabiano Weves. Dois ex-jogadores do Internacional. Outra vez aí para você como o Nymar não esperava a falha ali do zagueiro. Na briga o jogador Magrão. Cometeu a falta. Fica reclamando ali o Angelo. O Magrão não quis conversa. Era o Giuliano, o cabezadense, quem estava no lance. Olha a atrasada aí do Daniel Marques para o jogador Fabiano Weves. Não tem pressa ali o Angelo para a cobrança da falta. Ela vai chegando lá no João Elson. Giuliano. Jumar. Já cortou o Marcão. A bola chegou no Nymar. Já vai se livrando da marcação. Botou velocidade na jogada. Adiantou demais. De novo o Nymar chegou. O zagueiro colocou para fora. O João Paulo na cobertura. É lateral para o Inter fazer a cobrança. Marcão. Vai com o Jipe Paraná. Mas atrás aí Andrezinho. Falta. Falta do jogador camisador. O Angelo que vai levar o cartão amarelo lá do Wagner Tardel. Está expulso. Está expulso o jogador do Paraná, o Angelo. Wagner Tardel expulsou o Angelo. Será que foi falta para a expulsão, Batista? Olha só. Vamos acompanhar. Pou um carrinho na bola, né, Berto? Eu não entendi realmente como ou porquê o juiz tomou a atitude da expulsão. Talvez de perto, ele ali dentro do gramado, tenha sentido alguma maldade do jogador. Teria ido somente nas pernas para machucar o jogador internacional. Mas um carrinho como tantos outros, que com o cartão amarelo, acho que estaria bem punido. É, agora o Internacional fica com um homem a mais. Tem muito tempo pela frente. 22. Estamos na metade do primeiro tempo de partida. 1 a 1, Inter e Paraná. Então tem que fazer 4 a 1 para se classificar na Copa do Brasil. Outra vez aí para você, a falta cometida pelo Angelo. A expulsão do jogador da equipe do Paraná. E não tinha cartão, né? E o Angelo, o Grito, é muito importante para esse time do Paraná. Foi muito bem no jogo lá em Curitiba. Segunda-feira no treino realizado lá no estádio do Orival de Brito. Treinou muito a bola parada. É um jogador que é muito perigoso nesse tipo de jogada. Era uma aposta do Bonamigo aí para tentar pelo menos fazer um gol. Já fez um gol porque ele é forte nas faltas ali próximo à área do Internacional. Aí o Bustos para a cobrança da falta. Fica apenas um homem ali na barreira. Bustos colocou lá na entrada da área. Está subindo o arcão para tentar o cabeceio. Fabiano Eves na frente de todo mundo para fazer a defesa. 23. 23. Primeiro tempo de partida no Beira-Rio e Porto Alegre. Um para o Inter, um também para a equipe do Paraná. Adriano no aquecimento. Para o jogo em seguida, o Adriano, o Inter com um homem a mais. Vai explorar isso. Vai certamente tirar um zagueiro, hein, Batista? É, exatamente. O Internacional que tinha começado mal o jogo para ele, né? Tomando um gol, machucando o Jonas. Agora parece que as coisas começam a melhorar. Com um homem a mais, o Inter pode pressionar mais. Pode arriscar mais. E se posicionar mais na frente. Orozco. Colocou essa bola na frente lá para o Nilmar. É tão semelhado a marcação. Muito bem marcado o Nilmar outra vez. Como aconteceu na quarta-feira passada lá no Durival de Brito. A Vila Capanema em Curitiba. Hoje outra vez, três zagueiros da equipe do Paraná. Não dão espaço para o Nilmar lá na frente. No Paraná, Brito, vem o Goiano, camisa 15. Goiano, camisa 15 na equipe do Paraná. Vai entrar Adriano, número 18 na equipe do Internacional. Vai sair Fábio Luiz para a entrada de Goiano. E quem sai no Inter é o Giparaná. Tentativa da jogada lá pela esquerda. Sai o Giparaná, hein, Batista? Não sai nenhum zagueiro, sai o meio campista. Para a entrada do Adriano na equipe do Internacional, camisa 18. É, o Abel preferiu tirar o jogador do meio. Achávamos que ele ia... Eu também achei que ele ia tirar um zagueiro, né? Tem quatro zagueiros em campo, né? É, para arriscar mais. Sai o centroavante agora. Talvez não precisasse tantos jogadores de defesa. Mas optou pelo de Paraná, que até agora, Brito, também não vinha fazendo uma boa partida, não. Estava um pouco fora do jogo. Não construía, não desarmava. Talvez por isso até o Abel tenha tirado. Ele não sentiu o garoto num bom momento. A falta lá para o Internacional fazer a cobrança. Abel Braga vai ali conversar com o Giparaná, pedindo desculpas pela modificação, mas precisava colocar mais um atacante em campo. 25 minutos, primeiro tempo. Está aí o camisa 15. Goiano para entrar na equipe paranaense do técnico. Paulo Bonamigo. Internacional tem um homem a mais. Ângelo foi expulso. Está saindo aí o André Luiz. O Fábio Luiz, melhor autor do gol da equipe do Paraná na partida. Andrézinho. Se livrou da marcação. Colocou essa bola na frente. A bola chegando aí no Marcão. Vai encarar de frente ali o Marcão. Colocou para o Andrézinho. Aí para o Adriano. A primeira participação dele na partida. Caiu no gramado. A falta marcada lá pelo Wagner Tardelli. Já vem chegando o Augustos para fazer a cobrança. Outra vez aí para você a jogada do Adriano. Aí se formando ali a barreira da equipe do Paraná. Estádio praticamente lotado na noite desta quarta-feira. A torcida veio ao Beira Rio pronta para fazer uma festa da classificação na Copa do Brasil. Que poderia acontecer com a vitória de 2 a 0. Levando para os pênaltis. A Zuita levou um gol. Agora precisa fazer 4 a 1 para conseguir a classificação. Augustos já cobrou. Colocou lá dentro da área. Insiste o Internacional. Mas a bola chegou no goleiro Fabiano Eves da equipe do Paraná. Ela chegando lá na frente para o Giliano. Acerrado. Lateral para o Inter fazer a cobrança. Fernandão. A inversão da jogada aí para o Gustos. O Gustos vai jogar no meio agora. Ficou aí pelo lado esquerdo do meio de campo o Gustos. Os olhos do Internacional chegando. Adriano. Da entrada da área. Escapou o momento do chute. Andrazinho. Aí ficou o Marcão. A pressão é toda colorada. Colocou na entrada da área para o Neumar. Já chegou na frente dele. Daniel Marques para fazer o corte. Fim de Leite tocou na bola. Ela saiu. Fica reclamando aí o zagueiro do Inter. Lateral para a equipe do Paraná que não tem pressa alguma para fazer a cobrança. Está marcado lá o Joelson na frente. Vai chegando aí o jogador. Camisa de número 15. Goiano para a cobrança da lateral. Andrazinho. Vai no gramado. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Com muito pouco. Você tem muito mais. Vai Goiano. Bala tocou ali no Magrão. Lateral para a equipe do Internacional. Ficou sinalizando ali o Magrão. O juiz confirmou a lateral para o Inter. Bala chegando lá no Sidney. Chamando a jogada lá o Índio. Ainda Índio. Bala chegando lá no Nilmar. Escapou dele. Olha só. O Internacional chegando. Chute para fora. Salvou o zagueiro. Vinha chegando aí. Nilmar no lance. Escanteio para o Inter fazer a cobrança. Está caído aí o Fabiano Weves. Outra vez aí para você. Como o zagueirão chegou na frente. Bateu ali com o Fabiano Weves. A bola saiu pela linha de fundo. Veja só. Desesperado. Deu um bico na bola da Daniel Marques. Cabeça 3 da equipe do Paraná. O caído lá o Fabiano Weves. Garoto formado nas categorias de base do Internacional. Batista 28 minutos e 30. Primeiro tempo de partida aqui no Beira Rio e Porto Alegre. Um para o Inter. Um também para o Paraná. É. E o Inter está conseguindo chegar. Ele só não está conseguindo botar essa bola para dentro. Que precisaria. mais urgente possível. Até para trazer uma certa tranquilidade. Chegar mais próximo daquele placar que ele precisa para a classificação. Mas agora já vimos. Consegue tabelar ali na frente. O Paraná não está conseguindo uma maneira de marcar os atacantes do Inter. Porque agora eram 4 jogadores na frente. Isso aí dificulta. Não tem que recuar os jogadores de meio. para ajudar os jogadores de defesa. Porque o Internacional colocou 3 atacantes. Com a chegada do Fernandão. Firmam 3 atacantes. E mais os jogadores de meio campo que estão indo para assessorar. Breto. Você falava aí a respeito do meio de campo. Gustos fazendo uma função improvisada. O Fabel reclamou. Ou pelo menos lamentou muito. Os jogadores que ele perdeu. Edinho e Michael com hepatite. E Wellington Monteiro. Operado no tornozelo. Jogadores mais de função defensiva no meio. Ana Augustos para fazer a cobrança do escanteio. Autorizado ali pelos rios da partida. Partiu para a bola colombiana. Colocou lá dentro da área. Está subindo o goleiro. Soqueou a bola para fora da área. Em trás dela ali o Marcão. Tem bola na rede. Vamos confirmar o gol desta quarta-feira. Náutico 1, Atlético Mineiro 2. Olha o Internacional chegando. O Índio chegou. A bola saiu. Índio como centroavante. É confirmando ali a jogada de ataque. E você acompanha no replay. Vários jogadores subiram. O toque na bola. Passou na frente do Índio. Chegou para tirar o zagueiro. Marcado ali o tiro de meta para a equipe do Paraná fazer a cobrança. Tem bola na rede. Na noite desta quarta-feira. Criciúma 1, Vasco 0, hein? 1 a 0 Criciúma com esse resultado. Vai para os pênaltis lá em Criciúma e Santa Catarina. Vasco ganhou o primeiro jogo. 1 a 0. Gol do Edmundo. Criciúma vai fazendo 1 a 0 no Heriberto Rios em Santa Catarina. O resultado vai levar a decisão da vaga para as quartas de final para os pênaltis. O vencedor de Criciúma pega o vencedor de Corinthians Alagoano e Juventude de Caxias. O Corinthians Alagoano fez hoje 2 a 0 em cima da equipe do Juventude lá nas Alagoas. O Juventude fica em uma situação complicada. Agora para a próxima quarta-feira no estádio Alfredo Jacone Caxias. A bola vai chegando ali no Goiânia. A lateral aí para o Internacional fazer a cobrança. Vai Marcão para a reposição de bola. 31, primeiro tempo de partida. 1 para o Inter, 1 também para a equipe do Paraná. É, e o Paraná não se esforça para atacar não, Breton. Está com muita comodidade no placar, né? E ele procura reter essa bola o máximo possível. Estou com a bola no meio, mas não fazem menção de ir atacar para fazer o gol, não. Querem deixar o tempo passar com a bola dominada. A bola vai chegando outra vez aí no Índio. Faz a proteção, colocou mais atrás aí para o Gustos. Lançou aí para a entrada da área. Chega para tirar ali o jogador da equipe do Paraná, o Jumar. Assim que o Péras posse de bola Internacional com o Marcão. Colocou lá na entrada da área. Está subindo o Fernandão, dominou no peito. Mais atrás aí para o Orozco. Começa a jogada lá na direita com o Gustos. Aí chegando o Internacional. Está aí o cruzamento. Bola para a área. Índio chegou batendo. Feito! Gol! Internacional chega lá com o Índio. Como chegou da direita, ele mandou no canto. Não deu para o goleiro Fabiano Weves da equipe do Paraná. 2 para o Internacional, 1 para o Paraná no Beira Rio em Porto Alegre. 32 e 30, primeiro tempo de partida. Batista! É, ainda não é o suficiente, Brito, mas está bem melhor. Depois de um início como aquele, o Internacional agora faz o seu segundo gol. Isso dá muita moral aos jogadores, muita moral ao time que deve partir para cima. E o Paraná tem que mudar a sua maneira de jogar. Não pode ficar apenas tocando bola aqui. Que já sentiu que o Internacional faz pressão, não toma bola. E vai ficar acuado, senão o partido também com um pouco de agressividade. Olha o passe na frente. Adriano pode marcar mais um. Passou pelo goleiro. Vai marcar o Adriano. Já subiu a bandeira. Já não valia mais nada. Adriano ia colocando para a rede. Marcado o impedimento. Fica lamentando aí o Adriano. Claudemiro, uma fessona e marcou o impedimento do atacante colorado. Você acompanha o lance aí no replay. Houve o impedimento, Batista? Olha, era quase mesmo a linha, viu, Brito? Dá para a gente ver pela marcação do terreno ali. A não ser alguma coisa que o Bandeira, como está bem na linha, tenha visto. Que não é somente as pernas do jogador. Se o corpo, o tronco, a cabeça, o pescoço estiver na frente, existe, sai a marcação. Levemente na frente, parece. É, está me pedindo. Quarto árbitro vai ali conversar com Wagner Tardelli Azevedo. Brito. O assistente também. Vamos à informação. Troca de socos entre o Sidney e o Joelson. Está na frente do auxiliar. Sidney entrou meio nervosinho, para o meu gosto. Entrou nervosinho o garoto no jogo. Colocando muita bola para fora, já querendo briga também. Está faltando experiência para o zagueiro Sidney e da equipe do Internacional. Só falta ser expulso também. Está puxando o cartão lá o Wagner Tardelli Azevedo. Está expulso o jogador do Paraná. Está expulso o Sidney. Não falei. Está expulso o zagueiro Sidney do Internacional também. E agora, Batista. Eles andaram se peitando, se empurrando. E aí o Bandeira viu tudo isso, né? E já tinha o precedente também. O juiz ter colocado o jogador do Paraná para fora. Ele resolveu acalmar os ânimos. E aquilo ali não pode fazer mesmo. Se empurraram, se peitaram. Deram um empurrar um no outro. E se a cabeça não pensa, aí pagou agora o Internacional também. Apesar de que para o Inter não foi tão ruim assim. Porque também saiu um jogador do Paraná. Continua com a mesma vantagem. Um homem a mais no Inter. Eu acho que perde mais o Paraná, viu? O arco da partida acabou consertando o time do Inter. Tinha quatro zagueiros precisando fazer 4x2, 4x1. Para conseguir a classificação. E agora tirou o zagueiro, o juiz da partida. E tira também um atacante da equipe do Paraná. E o campo fica maior também para a construção de jogadas. O Paraná começa a ficar com menos jogadores. E mais dificuldade para agrupar e fazer uma marcação mais eficiente. O campo vai ficar grande agora. Bom para quem tem velocidade. O Internacional tem vários jogadores de velocidade. Tem Neumar, tem Adriano, tem Andrezinho. Tem muito jogo pela frente. 35x30, primeiro tempo no Beira Rio, em Porto Alegre. 2 para o Internacional, 1 para a equipe do Paraná. Você acompanha a Copa do Brasil ao vivo. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Uma falta lá para a equipe do Paraná fazer a cobrança. Vai ter cruzamento aí para a área. Fica prendendo a bola lá o jogador com a camisa de número 10, Giuliano. A abertura lá no Everton. Adiantou demais a bola, perdeu. Faz a proteção lá o jogador Magrão. Colocou essa bola para frente. Vamos ver o gol do Criciúma em cima do Vasco. Vamos lá, no Heriberto Rios, em Santa Catarina. Rapidamente na tela para você, o gol do Jael. Para a equipe do Criciúma. Cruza a metralha, Jael meteu a cabeça. Fez 1 a 0 para os catarinenses em cima do Vasco da Gama. Resultado que vai elevando a decisão da vaga para os pênaltis. Andrézinho foi derrubado ali. O juiz da partida Wagner, Tardelli, marcou a falta. A cabeça cobrada. Magrão, mas atrás aí com o Marcão. Faz a abertura lá na direita para o jogador Gustos. Já olhou para a área. Cruzamento errado. É de graça ali para o Leão. Vai chegando lá na frente. Faz o giro lá, Giuliano, aí para o Everton. Taca na bola lá o jogador Fernandão. Tenta cobrar a lateral, mas a lateral para a equipe do Paraná fazer a cobrança. 2 para o Inter, 1 para a equipe do Paraná. O Inter tem que fazer 4 a 1 para conseguir a classificação e continuar na Copa do Brasil para pegar Palmeiras ou Esporte nas quartas de final da competição. Ela vai saindo lá, lateral para a equipe do Inter. Vai Gustos para fazer a cobrança. Tô sentindo a perna lá o Fernandão. Já ficou fora do jogo lá em Curitiba. Tomador na panturrilha. Agora foi o pé. Tá colocando a mão aí no pé direito o Fernandão. Posta de bola aí do Paraná com o Jumar. E tem uma frente para Daniel Marques. Adiantou demais. Vem chegando aí Marcão. Aí para o Andrezinho. Vem Andrezinho. Vem encontrar um 2 jogadas vencido. Juiz da partida. Bola chegando aí no Adriano. Magrão. Tá na direita para o Índio. Aí da Índio. Ele contra o Léo. Colocou essa bola na entrada da área. Parou o Nilmar. Ajeitou para o chute. Tentou a tabela com o Fernandão. Tirou a defesa. A bola voltou. Andrezinho. Lá na frente. Nilmar tenta o giro. Olha o Nilmar. Pode marcar. Passou pelo goleiro. Se ele cai, antes o juiz dá pênalti. Se ele cai, nesse momento aí, ó. Nesse momento o juiz dá pênalti. Mas ele tentou ficar para colocar a bola na rede. Aí escapou. Olha só. Houve o pênalti, Batista. É, ele foi tocado sempre. Olha lá. Quando ele dá a passada, tira a bola. Olha lá. Perna do goleiro direita. Bate na perna esquerda do Nilmar. Mas ele continua com equilíbrio. Procurou ir atrás da bola. Não tinha mais espaço. A bola estava saindo para a linha de fundo. Aí ele tentou cavar. Quando se atirou, aí como mergulhou, o juiz também notou e não marcou o pênalti. Agora, como você falou, se ele cai naquele momento do toque, da falta, teria dado o pênalti. Passamos aí dos 39 minutos. Tem o tempo de partida no estádio Beira Rio em Porto Alegre. Tem bola na rede. Empato Vasco. Um para o Criciúma, um também para o Vasco da Gama no Heriberto Rilse em Santa Catarina. Já não teremos mais pênaltis também em Santa Catarina. Vasco ganhou o primeiro jogo. Gol do Edmundo. 1 a 0 lá no São Januário. Está buscando a classificação fora de casa. Orozco. Mertura lá na direita. Índio. Colocou. Procurando o Fernandão. Ajeitou. Vai chegar da Internacional. Orozco girou. Bateu. Pegou o goleiro. Orozco dentro da área. Girou. Bateu. Você acompanha no replay. Quando ele bateu, foi lá o Fabiano Eves para fazer a defesa. O jogo é bom em Porto Alegre. É, e é um jogo dramático para o time do Paraná. Porque eles não conseguem sair. Olha, só tem um atacante só brigando. Lá com a zaga. Mas os jogadores não saem do seu campo. É um jogo que só o Internacional ataca. E se explorar esses cruzamentos dentro da área, o Paraná está com muita dificuldade de vencer essa bola aérea do Internacional. Andrazinho. Tem mais bola na rede na noite desta quarta-feira. Vamos conferir. São Paulo faz 1x0 no Nacional de Medellín, da Colômbia. Copa Libertadores da América. O São Paulo precisa da vitória para conseguir a classificação da Libertadores. Flamengo já classificado. Está jogando no Maracanã. Contra o Coronel Polonese. A bola vai chegando ali no jogador Marcão. Tocou por último. No Marcão, é lateral para a equipe. Do Paraná fazer a cobrança. O Camisa 10, Juliano, para a reposição de bola. Índio. Hoje o giro lá, o Índio colocou a bola mais atrás aí para o Klemert. Brito. Vamos lá, vamos à formação. O Inter agora com dois técnicos. O Abel gritando muito à beira do gramado. E o Yarley ajudando. A recomendação ali, o Orozco passou um pouco mais à frente no meio de campo. É para ficar de olho no Juliano. Camisa 10. Aí o Adriano entrou, não entrou. Chegou lá o cruzamento na entrada da área. Subiu o Fernandão. O Andrezinho bateu feito. E aí o Adriano. O Internacional chegará com o Andrezinho, camisa 10. Entrou como matador na partida hoje. O Andrezinho recebeu lá dentro da área. Deslocou do goleiro. Colocou na rede. Três para o Internacional. Um para o Paraná. Vai atrás da classificação. A equipe colorada do Beira Rio e Porto Alegre. Falta mais um para conseguir a classificação. Segura o time do Inter, Batista. É, e o jogo está a feição para o Internacional. O Paraná não consegue, não tem forças para sair de trás. E o Internacional com uma grande vantagem dessa bola aérea. Bola aérea na área do Paraná é sempre perigo de gol. Andrezinho lá na frente. Tirou a defesa. Insiste o Internacional. Na briga ali o jogador Adriano. Agora chegou lá no Bustos. O Jogiro colocou lá na direita para o Índio. Tem espaço para fazer a jogada. Cruz aberto na área. Está chegando no mar. Meteu a cabeça. Ela sai o pelarinha de fundo. Lobo. A gente se vê por aqui. Caças Bahia. Aqui atendimento e dedicação jogam juntos. Tirou de cabeça lá o Índio. Olha a chegada do atacante. Klemmer tirou com o pé. Andrezinho se livrou da marcação. É o nome da noite o Andrezinho. Substituto do Alex. Adriano. Colocou lá na entrada da área. Vai subindo o jogador Fernandão. Tirou a defesa. A bola chegou no Bustos. Ajeitou. Cruzamento para o Unibar. Está chegando. Desviou de cabeça. A bola vai saindo pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Paraná fazer a cobrança. Aí a torcida colorada. Em grande número na noite desta quarta-feira aqui no Beira Rio e Porto Alegre. Está vendo o Internacional fazer 3x1 em cima do Paraná. Mas falta mais um gol para a classificação. 44 o primeiro tempo de partida. O Fabiano Edos vai recolocar a bola no jogo. E a torcida vai fazendo a festa. Show de imagens para você ligado na RBSDB no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Lê, Lê. Jogando com o Marcão. Aí para o Andrezinho. Lê, Lê, Lê. Mais atrás com o Orozco. Está impedindo lá na direita o índio. Passe para ele. Dominou o índio. A pressão colorada. Vamos para os minutos finais. Este é o primeiro tempo de partida. 3x1 para o Internacional. Tem que fazer 4x1 para classificar. O Internacional tem um jogador a menos. E o Paraná a 2. Quer dizer, o Internacional tem um jogador expulso. O Paraná a 2. O Internacional tem um jogador a mais a essas alturas do jogo. Aí chegando lá o jogador da equipe colorada, o índio. Ela vai chegando na frente. Juliano tenta chegar. Passou pela marcação. Lá vai o Juliano. Vai entrar na área. Se livrou da marcação. Juliano bateu. Saiu o goleiro Klemmer. Sobrou para o jogador do Paraná. O chute para fora. Perdeu a chance. Veja como o Juliano entrou. A dribles ali na entrada da área. Parou a jogada. Tocou o Norosco. Klemmer tocou também. O Léo que não é atacante. Com a perna esquerda colocou alto demais. Direto pela linha de fundo. Outra vez aí a jogada de ataque da equipe do Paraná com o Juliano. 17 anos, camisa 10, jogador de habilidade. Vai chegando lá o Nilmar pela direita. Abrigando lá com o jogador, camisa 4, João Paulo. Bustos. Bustos para a cobrança da lateral. Passou pelo Fernandão, chegou no Andrezinho. Aí para o Nilmar. Voltou no Fernandão. Tentativa na frente. Acerrada do Fernandão outra vez. Na verdade a Batista Quinta não tem o Orozco. Não tem o Orozco. Não tem o Guinha Azul. E não tem o Alex. As estrelas em campo, Nilmar e Fernandão. Não estão aparecendo como deveria. E Andrezinho é o nome da noite, quem diria. Aí o cruzamento. Na entrada da área. Está subindo o Fernandão. Ajeitou de cabeça. Vai tirando a defesa. Já já falou Batista. Bola chegando no Marcão. Orozco. Voltou para buscar o Andrezinho. Colocou lá dentro da área. Tirou a defesa outra vez. Se tivessem jogando o que sabem o Fernandão e o Nilmar. Então já teria buscado o resultado que precisa, hein Batista? É, o Andrezinho é a grande figura da noite mesmo. Dois gols. Boa movimentação. Agora a importância. Vai lá. Olha o cruzamento para a área. Tirou a defesa outra vez. Com a bola no chão. Realmente, Brito. O Fernandão não faz uma boa partida. Mas a bola no alto. Ele tem ganhado a maioria das jogadas. Quando essa bola é cruzada dentro da área. Está fazendo aquela parede. Vem jogador de trás. Já três bolas. Ele colocou o jogador em condições de fazer o gol. O Internacional só não colocou para dentro. Mas essa é a importância do Fernandão no jogo de hoje. Deveria recuar menos. Não tem necessidade de vir atrás buscar essa bola. Lá dentro da área. A jogada perigosa do Internacional. Com extrema dificuldade em contra do Paraná. É a jogada aérea. A lateral lá para o Internacional. Fazer a cobrança com o Gustos. Vem buscar ali o jogador Magrão. Mais atrás vai para o Índio. Vem aberto na esquerda. Pedindo bola ao jogador Marcão. Ainda Marcão. Aberto na esquerda o Adriano. O passe era para ele. Não arrancou o Adriano. A bola ficou na defesa. Era com o Goiano. Então tocou de cabeça. Esse é o Léo. Ali pertinho para o Jumar. E trocando passes a equipe do Paraná. Abertura na direita para o Goiano. Passe forçado demais. Ficou caído lá o Daniel Marques. Jogadores reclamam ali do Magrão. Fica sentindo lá o zagueiro da equipe do Paraná. Jogadores do Paraná. Cercam o juiz da partida. Wagner Tardelli. E o Internacional dizendo que ele está fazendo tempo. Está caído no gramado o Daniel Marques. A reclamação ali é que estão pedindo o cartão vermelho para o Magrão. Estão até lembrando do lance do Ângelo. O que o Ângelo foi expulso. Outra vez veio o lance do carrinho do Magrão. O Magrão pisou no pé do jogador da equipe do Paraná, Batista. E uma chegada também que não precisava do jogador Magrão. É verdade. Chegou totalmente errado. Atrasado o Magrão nessa bola. Deu um carrinho que os jogadores do Paraná até tenham uma certa razão. Olha só o carrinho que dá o Magrão. E foi mais ou menos assim. Foi com essa intensidade que o jogador do Paraná foi expulso na lateral direita. Essa vez o Magrão escapou. Se é que já escapou, né, Batista? Ah, é. Vamos dizer que ele deixou prosseguir a jogada. Ele tinha dado lateral e não tinha visto. Não acompanhou o jogador do Paraná caído no chão. Então, por isso, parece que ele não tenha assinalado. E não vai receber, parece, nem o cartão amarelo. Porque a jogada ia prosseguir. Aí depois os jogadores chamaram a atenção de que o jogador estava no chão caído. Aí o técnico Abel Braga bastante agitado. Gritando ali na beira do gramado. Vamos à informação. Mais dois minutos, além daqueles quatro que o árbitro havia dado de acréscimos. Vamos até 51, portanto. Já passamos aí dos 49 e 40. Aí chegando o Internacional vai para a última pressão deste primeiro tempo de partida. Bota a velocidade lá o Indy. Vai arriscar de longe. Bateu e a bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Paraná fazer a cobrança. O Indy já marcou o dele. E tentou outra vez da intermediária. Você vê como ele bateu forte na bola o zagueiro do Inter. A bola saiu pela linha de fundo. Cobrou lá o tiro de meta, Fabiano Weves. Coroa de cabeça aí. Outra grande atuação do Indy. Agora sim, vem o Niumar em velocidade. Parou na marcação lá do jogador João Paulo. Aí o João Paulo. Lá na frente, escorou de cabeça ali o Índio. Bola chegando no Orozco. Aí mais atrás com o jogador Marcão. Tem 30 segundos ainda no primeiro tempo. Andrezinho. Chamou na jogada ali o Niumar. Foi para cima da marcação. Adiantou demais. Parece que está sem ritmo de jogo o Niumar. Tem velocidade, Batista. Mas ele não tem o time da jogada. É isso, Batista? É, ele está sem o tempo da bola, realmente. Ele tem tantas jogadas fora da área. Jogada individual. E está perdendo todas. Final do primeiro tempo. A movimentação no gramado. Glauco Pazza e Fernando Becker. Ouvindo ele aqui, o nome do jogo até aqui. Andrezinho. Eu acho que se a gente continuar com essa paciência, com essa calma e com esse volume que a gente está jogando, eu acho que a gente está com a classificação. Ouvindo o Andrezinho, Fernando. Ouvindo aqui o Léo. Ok, vai começar o segundo tempo de partida. Lembrando que o Internacional teve um homem expulso. E o Paraná teve dois. Paraná com oito jogadores no campo. Na linha, como se diz em Santa Cruz, né, Batista? E apenas... O Internacional, um jogador expulso. Vamos lá. Já já para você o gol do São Paulo na Libertadores da América. Contra o Nacional de Medellín. Está em 1 a 0 para a equipe do São Paulo no Morumbi. O São Paulo com esse resultado vai se classificando. A Copa Libertadores da América. Começa o segundo tempo. Saída para a equipe do Paraná. Já tirou a bola lá o Adriano. Desde a partida marcou a falta do Adriano. Foi com muita vontade lá o Adriano. A volta para a equipe do Paraná fazer a cobrança. Prepare o seu coração para 45 minutos no mínimo. De muita emoção nesse segundo tempo aqui no Beira Rio, em Porto Alegre. E de choro de cabeça, lateral para a equipe do Paraná fazer a cobrança. Está lá o jogador Everton para a reposição de bola. Juliano. Aí o garoto colocou mais atrás. Passe para o Everton. Conseguiu o domínio. Sai jogando aí com o Léo. Lá para Juliano. Olha para frente, não tem ninguém. Aí o Juliano. Vai para cima da marcação, perna direita. Bateu para o gol. Clemer fez a defesa. Sai jogando rápido lá na frente, procurando o Fernandão. Escorro de cabeça, para ninguém. Bola ficou na defesa. Sai jogando lá, Jumar. Mas atrás aí com o Daniel Marques. Olha o chutão para frente. Escorro de cabeça lá, Orozco. Mas lá de presente, lá para o Everton. Juliano. Colocou. Chega o Magrão na cobertura. E aí chegando lá o Goiano no lance. Marcão. Arrancando em alta velocidade lá o Adriano. Marcão prende a bola. Vem descendo pela esquerda. A bola chega no Adriano. Deu para ver, Batista, que a primeira opção agora no ataque é o Adriano. E o Yarley não entrou no jogo. E o Yarley, que era titular, chegou a ser capitão do Internacional. Ficou no banco e entrou no jogo o Adriano, hein, Batista? É, é um jogador de muita velocidade, viu, Bruno? Jogador que cai pela esquerda e puxa um bom contra-ataque, talvez por isso, né? Um jogador que tem feito gols. E aí é a opção do treinador, né? Andrézinho, Fernandão, caiu no gramado, tentou puxar para o Andrézinho, ajeitou na direita. Vem chegando o Bustos, olha o que o Bustos fez, fechado demais. Se irritou o Bustos. Mas a jogada era boa de ataque do Internacional. Livre, leve, solto. Bustos, olha o Andrézinho, deu o passe. Bustos à vontade, bateu de primeira e colocou essa bola para frente. Náutico faz 3x1 em cima do Atlético Mineiro, hein? 3x1 para o Náutico em cima do Atlético Mineiro. Jota do Brasil, um dos cinco jogos da noite desta quarta-feira. É o primeiro jogo entre as duas equipes, o jogo de ida das oitavas de final. Náutico e Atlético Mineiro, vencedor pega a bola, o vencedor de Botafogo e Portuguesa. Botafogo já ganhou, portanto, Botafogo é adversário de Náutico ou Atlético Mineiro na próxima fase, quartas de final. É chegando lá o Magrão. Arocula a entrada da área, vai chegando o jogador Fernandão. Olha o escapou do Fernandão. Faz a proteção lá o Luel. Atira de lá o Daniel Marques, colocando essa bola para fora. Vamos chegando a três minutos do segundo tempo de partida aqui no Beira Rio, em Porto Alegre. 3x1 Internacional em cima do Paraná. Com mais um gol Internacional, segue na Copa do Brasil. Para enfrentar Palmeiras, o Esporte Recife, que fazem amanhã a primeira partida das oitavas de final. Ela vai chegando lá no Índio. Grande partida faz o Índio também, hein? Colocou essa bola na frente. Juliano. Mais atrás aí para o camisa meia dúzia, Luiz Henrique. Tirou de lá o Nilmar, parou o Andrezinho, voltou para o Nilmar. Tem espaço, como ele gosta agora. Parou a jogada lá o Wagner Tardelli. Marcou a falta no começo do lance. Magrão já fez a cobrança. Vai jogando lá com o Orozco. Aí para o Marcão. Tem espaço para fazer a jogada. O Inter tem um homem a mais. E o segundo tempo para chegar a mais um gol e conseguir a classificação na próxima fase da Copa do Brasil. Adriano com o Orozco. Andrezinho. Na entrada da área. Magrão ajeitou. Mais atrás o chute. Direto pelo arinho de fundo. Adriano arriscou. Agora saiu. É tiro de meta para a equipe do Paraná fazer a cobrança. Fernandão escurou. Adriano chegou batendo. Mas pegou mal na hora. Colocou direto para fora. Para a cobrança sem pressa o Fabiano Eves. 4 minutos e 20. Segundo tempo de partida aqui no Beira Rio, em Porto Alegre. Você acompanhando no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O Nacional e o Paraná pela Copa do Brasil. Jogo de volta das oitavas de final da competição. Primeiro jogo 2 a 0 Paraná lá na Vila Catarina, em Curitiba, na quarta-feira passada. Jogando o Andrezinho. Aí com o Índio. Aberto pela direita aí o Bustos. O Índio é bola aí o Índio. Agora sim para o Bustos. Lá na frente para o Andrezinho. Junto à linha de fundo o Andrezinho, autor de dois gols do Internacional. Conseguiu o cruzamento. Colocou para o Índio. Fez a proteção. A bola chegou no Bustos. Caprichou. Colocou para o Fernandão. Fernandão não foi. A bola saiu pela linha de fundo. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Paraná fazer a cobrança. 5 minutos do segundo tempo de partida. Aí Juliano, cabeça 10. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. A melhor relação custo-benefício para você. A bola vai chegando lá no pleno. Essa abertura lá no Marcão. A torcida volta a incentivar. Volta a cantar na arquibancada do Beira Rio. Grande público aqui no Beira Rio esta noite. Fernandão. Vai para o Magrão. Faz a abertura no Marcão. Aí tentando construir a jogada de ataque do time do Internacional. O Orozco. Falta um gol para o Internacional conseguir a classificação. Andrezinho. Arofero Andão. Colocou atrás aí para o Índio. Andrezinho na entrada da área. Ajeitou. Tentou colocar na frente. Tirou a defesa. Juliano ia passando lá pelo Marcão. O juiz da partida marca a falta para a equipe do Paraná fazer a cobrança. É o Wagner Tardelli Azevedo mostrando o local ali para a cobrança da falta. Outra vez aí para você como o Marcão deixou a perna. Amarelo para ele. Levou o amarelo o Marcão. Na camisa 4 João Paulo para fazer a cobrança da falta. O bala vai chegando lá no Kleber. Magrão. Olha o técnico Paulo Bonamigo. Está preocupadíssimo o Bonamigo. Sabe que não vai ser fácil esse segundo tempo para ele. Gustos. A frente para Nilmar. Antecipação lá do zagueiro. Colocou essa bola para fora. Lá vai Gustos para a cobrança. Adriano. As boas jogadas. Vem pela direita. Já entrou na área. Está aí o Adriano. Tentou o cruzamento. A bola voltou no Gustos. Vamos ver se ele capricha agora. Está aí ele. Colocou lá dentro da área. Subiu a zaga para fazer o corte. Vai atrás dela o Andrezinho. Pressão do Internacional em busca do gol da classificação. Colocou na área. Tirou a defesa. Gustos. Vai para o Adriano. Não há impedimento. Vem pela direita. Já olhou para a área. Colocou no cruzamento. Desviou no caminho. A bola bateu na rede. Pelo lado de fora. Escanteio para o Inter fazer a cobrança. Lá o colombiano. Gustos cobrou. Sete minutos e trinta. Segundo tempo de partida no Beira Rio. Em Porto Alegre. Presa o Internacional. Aibustos cobrou o escanteio. Colocou na área. Passou pelo Fernandão. Tirou a defesa. Está saída jogado aí o Léo. Colocou essa bola na frente. Juliano. Não há impedimento. Bola no Everton. Assim. Subiu a bandeira do assistente. Está marcado o impedimento do Everton. Sinalizou lá o Claudemir Mafessone de Santa Catarina. Marcando o impedimento do atacante da equipe do Paraná que você acompanha no replay. Aventa Nacional com o Marcão. Colocou na entrada da área. O Fernandão ficou olhando. A bola não foi. Colocou de bola lá do Everton. Bateu em cima do jogador Bustos. Lateral para a equipe do Paraná fazer a cobrança. Oito minutos e trinta. Segundo tempo do Beira Rio em Porto Alegre. Três para o Internacional. Um para o Paraná. O Paraná vai se classificando com esse resultado. Tocou de cabeça ali o Índio. Mas colocou a bola para fora. Lateral para a equipe do Paraná. Everton e Bustos trocando empurrões ali também. Já cobrado a lateral. Espicha a perna lá o Orozco. Colocou mais atrás aí para Magrão. Chutou como pôde para frente. Nilmar domina a bola no peito. Mas a bola ficou ali com o Everton. Se mete de novo na jogada Nilmar. Vai se livrando da marcação. Adiantou demais. Chegou batendo ali o jogador Luiz Henrique. Vai se oferece lá na esquerda para Marcão. Colocou na entrada da área. Subiu o zagueiro, subiu o rádio. Nilmar puxou, bateu para fora. Esse é o Nilmar que todo mundo conhece. Tentou de bicicleta. Seria um golaço. Você acompanha no replay. Na frente a linha do Luiz Henrique. Puxou essa bola. Subiu demais. Saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Paraná fazer a cobrança. Outra vez aí para você que vale a pena. Nilmar puxou, bateu e ela subiu. Everton. Aí com o bolo e tudo para fora. Lateral para o Internacional fazer a cobrança aí com o Bustos. Encontrou por ali o jogador Andrezinho. Aí no gramado foi derrubada. Falta cometida ali pelo Léo. Aí lá o Bustos para fazer a cobrança. Já passamos aí de 10 minutos do segundo tempo de partido. O Inter desesperado atrás de mais um gol no Beira Rio em Porto Alegre. O Inter teve um jogador expulso. O Paraná teve dois. Tem um homem a mais portanto no campo internacional. Ela vai chegando lá na esquerda. O Brasil colocou errado. Essa bola saiu. Para o Adriano que estava no lance. Lateral para a equipe do Paraná fazer a cobrança. Aí a torcida colorada na expectativa na arquibancada do Estádio Belém. Um pouco mais calada agora a torcida do Inter. Escolhou de cabeça lá o Marcão. Possa de bola da equipe do Paraná. Aí o chutão para frente. Ela vai chegando lá no Índio. Se apresenta ali para buscar a jogada o Andrezinho. O herói do jogo até agora marcou duas vezes o Andrezinho. Substituto do craque do time na temporada o Alex. Tira de cabeça lá o jogador. Camisa 6 Luiz Henrique. O Iano. Juliano. Ela vai chegando aí no Everton. Tenta ganhar tempo o Everton. Foi para cima da marcação. Passou por dois. Este é bom de bola. Intentou a meia lua ali no Índio. Construção do Índio. Fica pedindo cartão lá o Everton. Estou falando. Este garoto é bom de bola. É habilidoso, hein? Veja como o Índio deixou o corpo. E o Everton foi para o Graalha. Falta para a equipe do Paraná. Os jogadores cercam ali pedindo cartão. Outra vez eu lancei para você. E quem levou cartão, Brito, acabou sendo o Everton. O Bonamigo está indignado aqui, mais uma vez. Ele sempre fala com o critério da arbitragem. Vamos ver quem vai para a cobrança dessa falta. Lá não, camisa 5, o Léo. Está o camisa 10, o Juliano. Preocupado o goleiro Klemer orientando a formação da barreira. O Everton fica por ali também. Vai ser autorizada a falta. E o Everton passou pela bola. Juliano, a jogada ensaiada. Se atrapalharam os jogadores do Paraná. Aí o juiz da partida inverteu. Cercado lá o Wagner Tardelli Azevedo. Outra vez é a cobrança. Que lambança fizeram os jogadores do Paraná, hein? A cidade de bola do Internacional vem Magrão. Vai para o Andrezinho. 3x1 Internacional. Precisa fazer 4x1 para conseguir a classificação. E seguir na Copa do Brasil para pegar o Palmeiras. Ou o Esporte Recife na próxima fase. As quartas de final da Copa do Brasil. Índio. Aí com o Orozco. Para cima aí o Orozco. Colocou essa bola na frente. Passe errado. Procurava lá o Magrão. Tenta sair dali o jogador Juliano. Mais atrás lá com o Daniel Marques. Chutão para frente. Caminçou para trás ali o Bustos. A bola vai saindo. A lateral para a equipe do Paraná fazer a cobrança. Já não tem mais o mesmo ritmo internacional, hein, Batista? É, e a precipitação nos passes também, Beto. É que o segundo tempo agora, o tempo vai diminuindo. Os jogadores têm que ter calma. E essa calma é difícil de buscar, principalmente precisando de um gol como precisa o Internacional. Mas não pode a precipitar. E também não pode jogar essa bola rasteira ali no meio da área. Porque tem muitos jogadores na frente da área do Paraná. Bola boa, bola de perigo, é a bola alta. O Internacional parou de fazer os cruzamentos. Passa para o Andrezinho e arrancando lá na frente o Adriano. Ficou no caminho. Está aí o camisa 11 Everton. Léo. Contativa na frente lá com o Juliano. Olha o Paraná chegando com perigo. Bola chegou no Juliano outra vez. É habilidoso. Tem 17 anos apenas. Caiu ali na intermediária. O juiz da partida marcou a falta. Alta em cima do Juliano. Cometida pelo Orozco. Outra vez e o lance para você. O Orozco deixou a cara. O Índio chegou no lance também. Tem bola na rede. Vamos ver quem é o gol nesta quarta-feira. Criciúma faz 2 a 1 em cima do Vasco. Resultado que vai classificando Criciúma. 2 a 1 Criciúma em cima do Vasco da Gama. Estádio Heriberto Rilson em Santa Catarina. A falta lá para a equipe Paraná se fazer a cobrança. Formado a barreira do Internacional. Vai na olhão para a cobrança da falta. Autorizada a cobrança. Bola desviou na barreira. Vai saindo pela linha de fundo. Esquentei para a equipe do Paraná. Está chegando sem pressa ali o Everton. O tempo vai passando. O Paraná vai ficando com a vaga com este resultado. Está 3 a 1 para o Internacional. O Inter precisa fazer 4 a 1. Aí você vê o tamanho do estrago daquele primeiro gol marcado pelo Paraná. O primeiro gol do jogo. O gol do Paraná. Vai chegando aí no Everton. Vamos com essa bola na frente. Fica ali para o Gustos. Está jogando aí com o Magrão. Ator passa na frente procurando o Adriano. Fez o giro o Adriano. Saiu com o bola e tudo para fora. Lateral para a equipe do Paraná. Diminuiu um pouco a pressão do Internacional nesse momento do jogo. Juliano. Ele e o Everton. Dois jogadores perigosos, habilidosos da equipe do Paraná. Juliano dançou ali na frente da marcação. Gustos deu um chutão para frente. O bola chegou lá no Adriano. Aí para o Fernandão. Está arrancando lá o Nilmar. Prende a bola o Fernandão. Viu bem o Marcão chegando de trás. Tem espaço lá o Marcão para fazer a jogada. Cruzamento para a área. Está subindo o Daniel Marques para fazer o corte. Atrás dela lá o Nilmar. Ela ficou com o Jumar. Chutou essa bola para frente. Deu no peito ali do Marcão. Vai chegando lá no Magrão. Magrão para o Gustos. Magrão outra vez. Fica trocando passes na intermediária Internacional. A bola chega lá no Marcão. Pintou o cruzamento. Colocou para a área. Soqueou ali o goleirão da equipe do Paraná. Andrezinho veio na bola. Vem para o nosso ar do novo aí com o Índio. Para a entrada da área. Subiu a zaga para fazer o corte. A bola chega no Everton. O Índio chega com ele. Não dá espaço para o Everton. Sofreu a falta ali o jogador da equipe do Paraná. Mas quem fica sentido é o Índio. Vamos ver o gol do Criciúma. 2 a 1 em cima do Vasco. No Heriberto Rilse. Gol do Zulu pintando aí na tela para você. Zulu meteu a cabeça. Encobriu o goleiro. Colocou a bola na rede. 2 para o Criciúma. 1 para o Vasco da Gama. Deliberto Rilse. Em Santa Catarina. 2 para o Criciúma. 1 para o Vasco da Gama. Mas o resultado sabe o que? Vai classificando o Vasco que marcou o gol fora de casa. Vasco ganhou o primeiro jogo 1 a 0. Que o Criciúma está ganhando em casa 2 a 1. Mas o Vasco como fez o gol fora de casa. Vai ficando com a vaga nas quartas de final. A lateral aí para a equipe do Internacional fazer a cobrança com o Bustos. A bola vai chegando lá no Andrezinho. Na frente para o Adriano. Arrancou o Adriano. Ia fugindo da marcação. Levantou. Foi para a jogada. E depois ficou pedindo a falta. Bustos. Foi puxado ali o colombiano. Foi puxado o Bustos. Pé de calma. O Wagner Tardelli deu jogada vencida. Nilmar. Cruzamento. Bola para a área. Tirou a defesa. Cabeçou para trás. Olha o jogador do Paraná. Bola volta aí no jogador Bustos. Tem pressa Internacional. Lá na frente. Tirou a defesa de novo. O Magrão chegou. Prensou a bola. Lá vai saindo e lateral para a equipe do Inter. Vai Bustos para fazer a cobrança. Toma a distância ali o Bustos. Vai colocar lá dentro da área. Encontrou o jogador Nilmar. Ajeitou de cabeça. Vem Nilmar de novo. Outro toque de cabeça. Tira de lá a defesa. Colocando essa bola para fora. Vai Bustos. Mas o Gandula não respira. Bola sai e já entrega de novo. Toma muita distância ali. O Bustos está preocupado. O Abel Braga. 18 e 13. Segundo tempo de partida. Durandó o cabeçou para trás. Tira a defesa. A bola voltou no Andrézinho. Cruzamento. Magrão ajeitou. Bateu. Feito. Gol. Gol. O Internacional chega lá com o Magrão. Camisa 11. Passe do Andrézinho. O herói do jogo. Magrão dominou bonito. Uma caída da bola. Marcou um golaço. 4 para o Internacional. 1 para o Paraná. Pode ser o gol da classificação colorada que parecia impossível para a próxima fase da Copa do Brasil. Magrão o nome do gol. Batista. É, Brito. Tem muita pressão. O Internacional está em cima o tempo inteiro. Olha lá. Vem o Adriano. Vem em velocidade. Colocou na frente para o Travão. O Nymar tirou a defesa. Voltou no Andrézinho. Jogaram ele para o alto. Passe de bola do Paraná. Batista. É, e os jogadores não têm respiro. Não têm descanso. Isso aí vai minando a defesa. Vamos ver que o número 8 do Paraná. O Gilmar não conseguiu nem saltar do chão. Toda hora correndo de um lado para o outro. Fazendo cobertura. Saltando. O Internacional está aproveitando muito bem essa bola alta. Conseguiu mais uma vez por cima. chegar. O Magrão não encontrou adversário. A bola caiu nas costas do Jumar. E o Magrão conseguiu, com categoria, com calma, fazer o gol que estava faltando para o Ipia. Agora, aos poucos, o Internacional continuar, Brito, com essa pressão, com esse volume de jogo, vai sair mais gols também. Porque o Paraná não tem força para sair de trás. Apenas um jogador individualmente. O melhor, dois. Nós chamávamos a atenção. É o Everton e o Juliano. Mas somente os dois, com jogadas individuais, conseguem alguma coisa. Não atacam com consistência o Paraná. O preto foi o segundo gol do Magrão nesta Copa do Brasil. Havia marcado contra o Nacional de Patos. E se iguala ao Alex. Os dois são os artilheiros do time na competição. Aí a festa da torcida colorada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Boa é a Antártica. E quem sabe, pede. Que grande temporada faz o Magrão também, hein, Batista? É, muito bem. Está chegando bem na área. Hoje, com esse jogador a mais que tem o Internacional, e dois a menos dentro do campo, como tem o Paraná, o campo fica maior. E o Magrão não tem muitas tarefas defensivas ali para correr atrás, porque os jogadores estão facilmente marcados pelos jogadores de defesa. Então, ele chega mais próximo do gol. Chegou dentro da área. Ele é alto. Um jogador que tem boa estatura. E a bola caiu no seu peito ali. Está fazendo uma boa partida também hoje. Ele e o Andrazinho. O que distor um pouco é o Nilmar, né? O Nilmar está tentando muitas jogadas individuais e no meio de muitos jogadores de defesa. Precisaria tocar um pouco mais a bola fora da área, principalmente, e deixar as jogadas individuais quando está dentro da área. Olha o Paraná fugindo aí pela esquerda pelo Everton. Colocou essa bola na frente. Vem o Orozco na marcação. Aparei a bola o Everton. O Orozco ficou com a bola. Ficou pedindo a falta ali o técnico Paulo, bom amigo da equipe do Paraná. Posse de bola do Inter com o Bustos. Está na frente para o Nilmar. Já botou para correr. Já colocou na frente. Vem atrás dele o João Paulo. Ainda o Nilmar levou à frente. Ficou caído o João Paulo. Já invadiu lá a grande área. Tentou a jogada. Acho que é ritmo de jogo, né, Batista? Falta o time do jogo para o jogador. O Nilmar ficou muito tempo parado. Quase dois meses parado com distensão. Aí até entrar no ritmo demora um pouco, né, Batista? Também, Brito. Mas há algumas partidas que ele vem atuando, né, já era a hora de pegar um pouco, pelo menos, esse ritmo. Só que, muitas vezes, ele é muito individualista. E no jogo de hoje, está aparecendo muito esse lado do Nilmar. Muitas jogadas, ele baixa a cabeça e tenta resolver sozinho. Na ansiedade, justamente, de fazer um gol, né? Agora, é preciso jogar mais coletivamente. Lá vem ele. Lá vem o Nilmar. Ganhou à frente. Foi derrubado. E o juiz da partida. Wagner Tardelli está marcando o quê? Marcou lá a falta. Em cima do Nilmar. Outra vez aí pra você. Como o João Paulo, camisa 4, foi no Nilmar. Cometeu a falta. Deixou o braço direito. O Nilmar tentou passar. E a... Tem bola na rede. Empata o Vasco, hein? Vai conseguindo a vaga o Vasco. Faz dois gols fora de casa. Vai empatando. Ganhou o primeiro jogo. 1 a 0. Vai empatando. Vai se classificando o Vasco. Já cobrou o Bustos. Colocou lá dentro da área. Subiu o zagueiro para fazer o corte. Marcão ajeitou. Bola voltou lá no Marcão. Mais atrás para o Andrezinho. Bateu pro gol. Fabiano Weves vai lá no canto e faz a defesa. Faz a ligação direta lá com o ataque. Vai chegando o Juliano. É jogador perigoso, hein? Vai com ele o jogador Orozco. O Índio atrasa até o goleiro Klemer. Brita. Grande atração do Índio. Dessa vez sentindo a perna. Acho que não vai dar. Vamos à informação. É, o problema é que o Índio tá sentindo. O Orozco também tá sentindo. Ele já sinalizou o Índio aqui pro banco. Em seguida vai ter substituição no Índio. É distensão no Índio, hein? Tá sentindo o músculo da perna direita. A perna esquerda, melhor. Tá sentindo distensão o Índio. Pode ser o problema também para a decisão contra a equipe do Juventude. E o pior é que o Orozco também, né? Parece que tá mancando ali o Orozco. Mas eu já vejo ele correndo de novo. Tava caminhando lá e mancando. Fala vai chegando lá no Adriano. Tite. Vem aí o Tite no Índio. Já entrou o Sidney. Já fez a bobagem de ser expulso. Aí vai entrar o Tite. Fica caído no gramado lá o Índio. É pra você que no próximo domingo às quatro da tarde tem Juventude Internacional ao vivo. Estádio Alfredo Jacone Caxias no primeiro grande jogo da final do Campeonato Gaúcho. Duas grandes finais Juventude Internacional e Juventude. Juventude venceu duas vezes o Internacional no Campeonato Gaúcho. Dentro e fora de casa. Vamos para o Tirateima agora e você vai acompanhar uma grande cobertura. Os veículos da RBS TV. RBS TV Com. Enfim, tudo mostrando pra você as grandes finais do Campeonato Gaúcho. No domingo às quatro horas na RBS TV tem Juventude Internacional para todo o Rio Grande do Sul. Vamos ver o gol do Vasco da Gama em cima do Criciúma lá no Heriberto Rilson em Santa Catarina. Está bravo aí o Bustos. Alain Kardec fazendo o gol do Vasco. Bola atrás ele bateu, agora tocou ainda no jogador do Criciúma e foi para a rede. Dois para o Criciúma, dois para o Vasco da Gama. A vaga vai ficando com o Vasco. São cinco jogos nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. E o Juventude perdeu a tarde para o Corinthians de Alagoas. Dois a zero lá em Alagoas. Ficou complicado aí a vida do Juventude na Copa do Brasil, mas joga em casa na Alfredo Jacone na próxima quarta-feira. Brito. Vamos lá. O Paraná vai mexer duas vezes. Entram Christian e também o Clênio. Saem Juliano e Jumar. Jumar e Juliano. Juliano vinha sendo o jogador mais lúcido dessa equipe do Paraná. Christian e Clênio. Imumeração dos dois, hein, Fernando? Christian, camisa 17. Clênio, camisa 18. Christian, 17. Clênio, que já entrou no jogo lá em Curitiba. Camisa 18. Saem dois jogadores, portanto, da equipe do Paraná. Jumar deixando o gramado e Juliano também. As últimas apostas do técnico Paulo Bonamigo da equipe do Paraná. Magrão já coloca essa bola pra frente. A bola vai chegando aí no Fernandão. Então o passe deu de presente ali para o jogador Luiz Henrique da equipe do Paraná. De trás do jogador colorado, Tite, colocando essa bola pra fora. Estamos chegando aí a 27 minutos do segundo tempo de partida no Beira Rio e Porto Alegre. Quatro para o Internacional, um para o Paraná. Vai se classificando, hein, tem para as quartas de final da Copa do Brasil. Tocando na bola lá o jogador, camisa 17, Christian. Na partida marcou a falta, fica caído lá o Christian. Outra vez aí pra você a chegada. O jogador Fernandão deixou o braço direito. Esse é o Everton. Com a canela aí o Fernandão, lateral para a equipe do Inter. Aí o capitão colorado. Vai chegando lá no Fernandão, comprou a briga ali com o jogador adversário. Deu o carrinho o Fernandão. Lançamento lá na frente, já subiu a bandeira lá do Claudemir Maffessone. Marcando o impedimento do camisa 18, Clênio. O time do Paraná que vem voltando aí. Quatro a um Internacional. Vai conseguindo a classificação, a equipe colorada que tem um jogador a mais. E o atacante Neumar, lembrando que o Inter teve um jogador expulso, o Paraná teve dois. Portanto, tem um homem a mais em campo, o Internacional. Falta lá do Fernandão em cima do jogador paranaense. Amanhã no Globo Esporte, 15 para uma da tarde. Toda a cobertura da Copa do Brasil, da Copa Libertadores da América. Outra vez aí a falta cometida pelo Orozco. Vem a equipe do Paraná, vai chegando na frente. Abertura lá na direita. Marcação lá do Tite. Insiste a equipe do Paraná. Vai chegando com o perigo, já invadiu a área, ajeitou, colocou essa bola na frente. Lá o jogador goiano. Internacional para o contra-ataque. Andrazinho. Fugindo aí pela direita. A vez é 18, o Adriano. Mais atrás aí para Fernandão. Andrazinho outra vez. Quer trocando passes internacional. Vai conseguindo a classificação, não precisa mais ter pressa no jogo. Tite. Vai com o Fernandão. Mais atrás vai com o Andrazinho. Autor de dois gols dessa vitória colorada em cima da equipe do Paraná. Fernandão. Adriano. Voltou um pouco mais agora o Andrazinho. Esse é o Andrazinho. Magrão. Faz a abertura lá na esquerda para o Tite. Pressou mil. Adriano está jogando de lateral direito agora, hein, Batista? É, recuou Adriano. Não está mais na posição. Olha lá. Fernandão ajeitou. Nilmar tentou chegar na jogada. Caiu no gramado o Nilmar. O juiz da partida está marcando esse canteio. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo com muito pouco, você tem muito mais. Adriano está conversando ali com o técnico Abel Braga. Voltou e voltou bastante o Adriano. Parece ali um ala. No máximo. Está jogando muito recuado ali o Adriano. É, ele já tinha entrado em uma outra partida. Me lembro que o Abel colocou ele nessa função. E agora com a partida, já com o placar pelo menos, né, que favorece a classificação internacional, ele está ajudando a defesa. Já cobrado esse canteio. Bola para a área. Tirou a defesa. Vai subindo lá o Nilmar. Caiu no gramado. Caiu meio sem jeito. Bola vai chegando no Andrazinho. Colocou na frente. Nilmar dominou. Bonitos. Escapou e foi para a defesa do Fabiano Weves. Daniel Marques. Elisa Kizé Goiano. Ativa lá na frente com o Clênio. Daniel Marques se mete na jogada outra vez. Mas o Tite coloca essa bola para fora. Vamos chegando a 31 minutos. Segundo tempo de partida no Beira Rio, em Porto Alegre. Quatro para o Internacional. Um para o Paraná. O Inter vai se classificando para as quartas de final da Copa do Brasil. Subiu lá o jogador Tite. Fez o corte colocando essa bola para fora. Vai chegar o Daniel Marques para fazer a cobrança da lateral. Ali pertinho para o jogador Christian. Jogado lá pela direita. A bola veio para a área cabeçada na trave. Voltou a perigo no lance. Clemer fez a defesa. Desespero para a torcida para a torcida colorada lá dentro da área cabeçada na trave. Quase, quase, quase o gol que poderia dar a classificação à equipe do Paraná. Cruzamento que veio da direita. Você acompanha no replay. Christian meteu a cabeça na bola. Lá foi na trave. Na volta, Clemer fez a defesa. Que situação, Batista. Você acompanha o lance mais uma vez aí no replay. E que furada em bola deu o jogador também do Paraná, aliás. Estava com o gol a feição. Errou em bola. Era o número 18. Plênio. Plênio. Estava com o gol, pelo menos, que ia complicar muito a vida do Internacional. Sorte do Inter essa vez. Ele escapou. O Internacional está marcando muito atrás. Eu já ia me referir a isso. No momento oportuno. Porque ele leva agora o Paraná para dentro da sua defesa. Dentro do seu campo. E isso é muito perigoso. Uma jogada como essa agora, por exemplo. Um cruzamento despretensioso. O defesa não conseguiu ganhar pelo alto. E o Paraná quase faz o seu gol. O Inter no momento dele era bom. Deveria ter continuado pressionando. Pelo menos fazer mais um gol. O gol da segurança. Breto, a situação aqui é a seguinte. Jogadores que, inclusive, já saíram da partida. Vieram aqui para a boca do túnel. Alguns rezam. O Abel Braga muito agitado. Um clima de muita tensão. Muita expectativa. É. E pensou que o Paraná estivesse morto. O Paraná chegou muito perto da vaga agora. Com essa bola na trave. E a situação de gol que criou dentro da área do Internacional. Globo. A gente se vê por aqui. Volkswagen. Perfeito para a sua vida. Perfeito para a equipe do Paraná. A fazer a cobrança Aí na partida marcou a falta Tá lá o Léo Fernandão voltou pra ajudar ali Colocou para o Andrezinho Tá na briga ainda o jogador do Fernandão Desarmou o jogador adversário Vem o Andrezinho E com a jogada o Andrezinho Colocou mais atrás Gustos Aí com o Orozco O tempo vai passando O tempo vai passando Vamos chegar em seguida aí 35 segundo tempo aqui no Beira Rio e Porto Alegre O Inter vai se classificando Para a próxima fase da Copa do Brasil A proteção lá o João Paulo A briga o jogador Adriano Protege ainda o João Paulo Colocou essa bola pra frente Deu de presente ali para o Andrezinho Tem um homem a menos A equipe do Paraná Fernandão Andrezinho Vai trocando passes internacional Já não tem mais toda aquela pressa Esse resultado já classifica o time Para a próxima fase Magrão Com o Andrezinho O Gustos está arrancando E pelo lado direito Passe é pra ele Está chegando o colombiano Colocou Passou pelo Nilmar Grande jogada de ataque Agora sim O Gustos fez o cruzamento Na medida Da Nilmar Passou Na frente do gol Perdeu boa chance Internacional de fazer o quinto Trocando passos da equipe do Paraná Com o Everton Em cima do Gusto Ficou mais difícil Esse cruzamento Chegar na área A falta aí para a equipe do Paraná Fazer a cobrança Tem bola na rede Náutico 3 O Sport colocou essa bola na frente Botou para correr o Nilmar Se atrapalhou ali O Everton Mas chegando em velocidade Adriano Adiantou demais Adiantou demais Foi com muita sede A chegada da equipe do Paraná No contra-ataque Bola na frente Não há impedimento Faz a proteção lá O Marcão Klemmer Chitou essa bola para fora É lateral Para o Paraná fazer a cobrança Mas quando o Paraná Vem Batista Vem com perigo Tem jogadores de rápida De muita velocidade Rápidos Colocam essa bola na frente Vem com perigo Sempre o Paraná E Batista É sem dúvida E sempre aquela preocupação Também dos jogadores De defesa do Inter De tomar um gol Então existe uma certa Confusão ali Na hora que vem o Paraná Chegam para fazer a falta Os jogadores Como você falou Sobre do Paraná São muito rápidos Ali na frente Vai ficando lá no Tite Carimbou o jogador Adversário E lateral Para a equipe do Internacional Fazer a cobrança É conseguindo a classificação Internacional Para enfrentar Palmeiras O Esporte Recife Nas quartas de final Da Copa do Brasil Na quarta da semana que vem Não tem jogo Tem o jogo de volta Do Palmeiras Contra o Esporte Lá no Recife Mas o Inter Não joga pela Copa do Brasil Na quarta-feira Da semana que vem Aí tem tempo De se preparar Para o segundo jogo Da final Do Campeonato Gaúcho Dois grandes jogos Contra o Juventude De Caxias Grande fase Com o técnico Zete Perdeu hoje Mas jogando Com um time listo Lá para o Corinthians De Alagoas Arrancou O Campeonato Gaúcho O Campeonato Gaúcho O Campeonato Gaúcho Volta no campo de defesa Vai trocando passes internacional Vai administrando pra Clara E a classificação vai deixando o tempo passar O Internacional aqui no Beira Rio e Porto Alegre Aqui é o Adriano Na função do Adriano que não deu pra entender Ele voltou pra ser volante Agora ele quer atacar, atacante hein Batista É, o Abel deve ter pedido pra ele Dar uma mão ali no meio campo Porque como tinha colocado o Adriano mais na frente O Inter tava jogando com dois atacantes Vai lá Nilmar pra Andrezinho Seleitando a jogada outra vez ali o Nilmar Mas a posse de bola é do Paraná Batista É, era o Nilmar, o Fernandão também Que não é um jogador de voltar muito no meio Mas tá ajudando E esse posicionamento do Adriano ali É mais pra dar um complemento no meio campo Porque a gente sabe que ele é atacante Mas olha lá, tá ajudando no meio Como já veio ajudar também na lateral aqui Fazendo a cobertura do Bustos É um posicionamento novo Que o Abel descobriu pro Adriano É verdade Ela tá chegando lá na frente para o Christian Toca na bola lá também O jogador Luiz Henrique Aí no Granada Falta marcada Em cima do jogador Camisa meia dúzia Globo A gente se vê por aqui Casas Bahia Aqui atendimento e dedicação jogam juntos O jogador internacional e pela direita com o jogador Adriano Tem espaço Adriano Tem apenas o Nilmar lá na frente Pisa na bola aí o Adriano Se fecha o time do Paraná E Adriano pelo lado direito Vai deixando o tempo passar Conseguiu ali a lateral Inteligente agora o Adriano Vem o tempo na jogada Cavou a lateral Ele mesmo vai para a cobrança Tá aí o técnico Abel Braga pedindo calma Passamos dos 41 do segundo tempo de partida Nilmar tentava a jogada Caiu no gramado Wagner Tardelli marcou Na frente lá do Wagner Tardelli Pede desculpas ali o jogador João Paulo Camisa 4 E cometeu a falta em cima do Nilmar Não tem pressa lá o internacional para fazer a cobrança Vamos para os minutos finais deste jogo Aquele estádio Beira Rio em Porto Alegre O Inter precisava golear para conseguir a classificação E vai goleando Vai fazendo 4 a 1 em cima do Paraná Lá Augustos para fazer a cobrança da falta Se formando lá barreira Terminou lá no Heriberto Rio Huberto Rios em Santa Catarina 2 para o Criciúma 2 para a equipe do Vasco Vasco classificado para as quartas de final Toma a distância lá Augustos Terminou também o Náutico e Atlético Mineiro 2 a 2 Cobrou Augustos A bola bateu no gramado E foi para os braços do goleiro Fabiano Weves Da equipe do Paraná Mais atrás aí o Marcão Está jogando lá com o Tite Fernandão voltou para buscar Aí no gramado ali o Fernandão A posse de bola é do Magrão Breto Tanto esforço tem seu preço Jogadores sentindo muito a parte muscular Vários já receberam atendimento aqui à beira do gramado Aliás dá para dizer que os dois times sentindo muito De tanta correria é claro Porque o espaço ficou maior Internacional tem dois jogos ainda finais do Campeonato Gaúcho Contra o Juventude E vai ser uma fumaceira danada O próximo jogo O primeiro jogo é domingo às 4 da tarde No estádio Alfredo Zé Corretas Dias Transmissão ao vivo da FBS TV Domingo 4 da tarde Em Caxias Juventude Internacional Terminou São Paulo E Nacional de Medeirinho 1 a 0 para o São Paulo A Copa Libertadores da América Chegando lá Fernandão pelo lado esquerdo Adriano Andrezinho Está se apertado Mas a bola chegou lá no Magrão Mais atrás aí começa a jogada com o Marcão E o Gustos completamente à vontade pelo lado direito Prefere jogar lá pela esquerda o Marcão Aí jogando então com o Tite Nilmar A descida lá pela esquerda Tite já invadiu a área Procurou a linha de fundo Conseguiu o cruzamento A bola vai chegando Mas tirou o Luiz Henrique Adriano E o Gustos aberto na direita Prende a bola ali o Adriano Vai ganhando tempo outra vez Colocou ali pertinho para o Gustos Outra vez com o Adriano Magrão Gustos A frente para Nilmar Não há impedimento Arrancou o Nilmar Mas fez a proteção lá o João Paulo E saiu jogando Passamos dos 41 segundos do tempo de partida No Beira Rio e Porto Alegre O Inter vai se classificando Para as quartas de final da Copa do Brasil E aí Batista Essa vitória é colorada por 4 a 1 É, o Inter chegou lá Conseguiu fazer os gols que precisavam Agora o Paraná A gente vê que não tem mais força Ele corre atrás Faz o seu papel Espera por um milagre Mas ele não consegue chegar Com consistência aqui na frente O Internacional Começou mal Na noite Mas está terminando bem Está marcando lá para a equipe colorada O Claudelir na Fessona E está aí a torcida Do Estádio Beira Rio Praticamente lotando o estádio A torcida do Internacional Na noite desta quarta-feira E sai feliz da vida Com a classificação para a próxima fase Breto Agora até os jogadores Que participaram da pré-eleção Mas que estavam doentes O Renan, por exemplo O Maicon Estão aqui agora Na boca do vestiário Todos eles para saudar os companheiros É claro Acompanhando com muita apreensão Este final de jogo Mas certamente Se o Inter conseguir a vaga Vai ser uma grande comemoração Teremos quatro minutos de acréscimo Adriano tentando fazer a jogada Aí pela direita Caiu no gramado Tocou na bola Dessa vez perdeu Está jogando o Paraná Everton Está até em cima ali do Andrezinho Está sentindo também Mal consegue andar o Andrezinho Está sentindo câimbras Ele que foi o destaque Do primeiro tempo de partida Andrezinho com dois gols Caiu um pouquinho No segundo tempo Orozco O Ziziro bateu para fora Lateral para a equipe do Paraná Veja como o Orozco Está sentindo também a perna Mal consegue andar também o Orozco Ele e o Andrezinho Sentindo câimbras Os dois jogadores Que correram bastante O índio já deixou o gramado Wagner Tardelli Azevedo Vamos até 49 Deste segundo tempo Aquele estádio Beira Rio Em Porto Alegre Inter vai resistindo Vai conseguindo a classificação Paraná tem um homem a menos Chegou o Magrão Deixa o tom para fora Outra lateral Para o Paraná Fazer a cobrança Vem o Everton Para a reposição de bola Léo Ela jogada ali na intermediária Vai chegando com perigo A equipe do Paraná Com o Camisa 15 Goiano Nilmar vai para o contra-ataque agora É ele contra o zagueiro Vai botar velocidade Nilmar vai deixando para trás O João Paulo Já invadiu a área Caiu no gramado E o pênalti marcado Pênalti em cima do Nilmar Marcado pelo Wagner Tardelli Azevedo A vibração da torcida Na arquibancada Nilmar partiu Para cima da marcação Foi jogado longe Você acompanha o replay João Paulo Cometeu o pênalti Batista É E foi o pênalti Sem dúvida A precipitação do João Paulo Poderia ter cercado o Nilmar Que estava indo para a linha de fundo Mas que resolveram a parada Olha lá Na base da força E aí empurrou Empurrão nas costas Pênalti acertou o Cavani Finzinho do jogo Nilmar fez a jogada Em velocidade outra vez Foi parado com o pênalti Fernandão vai cobrar Pode fechar o placar Em 5 a 1 Para o Internacional No Beira Rio Em Porto Alegre A torcida festeja Na arquibancada O Inter vai para as quartas De final da Copa do Brasil Esperar o adversário Que sai de Palmeiras Esporte Recife Aí Fabiano Weves Ele contra o Fabiano Contra o Fernandão Melhor Fabiano Weves Contra o Fernandão Capitão da equipe colorada Vai Fernandão Para fazer a cobrança Autorizado o Fernandão Partiu para a bola Perna direita Bateu Feito Gol Gol Internacional Chega lá com o Fernandão Camisa 9 Cobrança de pênalti Deixou Dele 5 para o Internacional 1 para o Paraná O Inter está classificado Para as quartas De final da Copa do Brasil Dobro bem O Fernandão Colocou longe Do alcance do goleiro Fabiano Weves Da equipe do Paraná Final de jogo No Beira Rio Classificado Internacional Até a decisão Do Gauchão No domingo Às 4 da tarde Com o Inter e Juventude Globo A gente se vê por aqui